Hoje é duo-irmã. Irmã-duo. Você vai jogar do quê? Hum... Já tá dominando? Matou 19 pessoas. Uau! O áudio dela tá baixo. Fala alguma coisa aí, irmão. Ah, é por isso. Agora vai. Agora eu estou alta. Agora você tá altinha. Nossa, eu vou mostrar pra vocês esse vídeo da preguiça. Mano, juro por Deus. Velho, eu juro que eu derrumei lágrima por causa desse vídeo. Calma aí. Olha, o vídeo desse cola. Vou mostrar pra vocês aqui agora, ao vivo. Só um minuto. Olha, eu vi um bicho, eu falei, gente, o que é isso? Põe na árvore. Vou chorar de novo, sério. Ela é muito mansinha. É, não, eu não tenho internet pra mostrar o vídeo. 120 mega não carrega um vídeo de 400p. E eu com medo, eu falei, vou pôr um gasto. Não, não, não. Maneirinha, né? Valeu, tchau. Valeu, tchau. Olha que gracinha, meu Deus. Tô falando sério que você vai botar essa porra pra picar na hora mais clímax do bagulho. Vai tomar no cu, eu não posso nem me emocionar mais. É, tem um unhaço atirador no meu time. Óbvio que tem. Olha, eu não consigo confirmar o campeão. Nossa, vai se fuder, mano. Será que agora eu posso ver a porra do meu vídeo da preguiça? Caralho, de jogo de merda. Maneirinha, né? Valeu, tchau. Valeu, tchau. Olha que gracinha, meu Deus. Olha lá. Olha, chiquinha. Olha lá, agradecendo. Viu por Deus, eu vou chorar. Olha só, cara. Que maneiro, cara. Ela agradece. Que maneiro. Obrigado. Dá pra ver meu olho como é que tá? Porque alguma porra dá uma preguiça. Tá caindo lágrima do meu olho. Eu estou chorando por causa de uma preguiça. Caralho, quando ela olha assim, ela fala tipo, mano, obrigado. Vou parar de pensar nisso, porque senão, mano... Eu sou muito emocionado. Eu sou muito apaixonado pelas coisas. Calma aí, Luma, que eu já vou te ouvir. Eu tava vendo o vídeo da preguiça. Oi, fala. Oi. Fala, fia. Você tá me ouvindo ou não, caralho? Oh, desgraça do caralho. Não, eu tô adivinhando. Agora assiste o vídeo do Koala. Caralho, você tá Luan Gameplays aí. Primeiro dia, hein, rapaziada. Essa aqui não tá contando. Essa aqui não vai para as estatísticas. Puta, eu queria ter uma preguiça. Eu ia amar ela tanto que eu acho que eu ia morrer. Lembra que a gente queria um sagui? Nossa, eu ainda quero um sagui. É meu sonho. Nossa, muito cute. Mano, juro. Eu não sei. Eu acho que a minha vida ia tomar um rumo completamente novo. Se eu tivesse um sagui. Agora você tomou, né, ô bonitão? Mano, eu tô puxando muito isso aqui sem ward. Eu tô jogando igual um delinquente. Juvenil. Meu Deus do céu. O Yasuo tá spamando maestria, mano. Eu vou ter que fazer uma intervenção militar nesse cara. Só o aqui no counter gunker. É, fica aí. Fica aí me dando cover. Aí que o bagulho vai ficar louco a qualquer momento. Ai, não. Ele me deu um counter gunker. Eu tô... Mano, ele tá level 2. Vai nele. Me dá range. Yes! Caralho. É minha primeira 10. Meu Deus. Veio o Renatão de presente. Não! Yes! Eu farmei a cataputa. Eu sou muito bom no jogo. Caralho. Tá bem, Lucas. Tô comemorando cada vitória como se fosse a última. Porque eu tô tão acostumado com a derrota. As pequenas vitórias fazem toda a diferença. E eu ainda quero um sagui. Meu Deus do céu. Esse maluco ainda tá... Ó, o Lessin tava aqui, ó. É, eu tô ligado que ele tá aqui. Por isso que eu já estou porcando minha bundinha aqui no rio. Como diria minha avó. Tá com frio? Bate a bunda no rio. Quares diz. Quares diz. O sangue tá gelado, rapaziada. Relaxa que o sangue tá gelado. Luma. Gastou iniguit. Nossa, eu vou chegar nele e ele vai dar um ult. Olha. Ele vai querer me matar. Ó, eu vou beitar, ó. Beitar. Vai, vai, vai. Que coisa, né? É, campeão de gente que nunca recebeu um abraço sequer. Vai querer blue? Vou. Mas eu quero matar esse cara primeiro. Vem cá. Ah, mas dá tempo não. Nossa. Vai tomar no cu, porra! Vem logo, caralho! Eu tô indo. Lil! Nossa! Perdi. Oh meu Deus. Bom dia. Ah, ele tem ult. Puta que pariu. Ah, era só eu ter flechado, cara. Meu Deus. Mia. Mia mid. Mia mid. Mia mid. A Mia. Ih, rapaz. Ah. Meu cronômetro não saiu. Puta que pariu. Eu ia ser o maior outplay da história do jogo. Meu porra do meu cronômetro não saiu, cara. Eu tô enfiando o cérebro dentro do 1 aqui. Caralho, se meu cronômetro sai agora, mano. Eu sou contratado pelo Red Cannons. Ah, mas morri duas vezes de idiota já. Já tô triste. Meu Deus. Meu Deus. Que que é isso? Meu Deus. Oh my. Oh. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Socorro. Lumi, me dá cover. Eita porra, você tá lona. Kiki, você me ama? Me amou. Tá lona? Você tá morriando? Ninguém vai ganhar do Simi. Eu tenho um troll. Eu não vou. Eu tenho um troll. Ah, seu moleque. Ah, caralho. Nossa, Luma. Socorro. Tá trolando tudo, porra Vai, vai, pronto, pronto, já fiz o meu trabalho O quê? O quê? O quê que esse quê pegou em mim, cara? Porra, eu não tô na hitbox, ô Riot Games Brasil, ô Riot Games Brasil Que que o Yassou DC tá fazendo a Django dos caras, velho Mas foi muito mentiroso esse quê, mano, muito nada a ver, cara What the fuck is going on? Kiki, do you love me? Are you right? I say you'll never gonna leave from beside me Cause I want you and I need you and I'm down for you always KB, do you love me? Are you right? Puta, eu keep right on, mano Faz tempo que o Chirulipa não faz uma paródia, né? Por isso que eu tô triste Kiki, X1 lixo Tá doendo, né, papai? Tá doendo pra caralho, né, papai? O quê? Tá bom Nossa senhora, mano Puta que pariu, velho Nossa Juro por Deus, mano O que que aconteceu? Nossa, mano, ia ter que chamar a ambulância pra mim que eu não vi Nossa Nossa Eu vou ter que ver a live Esse maluco opou na hora Meu Deus do céu, mas eu quase, mano Nossa, eu virei um vulcão em erupção de ódio, mano Puta que pariu Nossa senhora Ainda bem que Deus existe e tá me olhando Kiki, do you love me? Are you fucking weird? Puta! Não, ele tem a última Puta Ai Utei, Utei Utei, 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 Utei Vai, vai, pode ir, Utei Arara, Sabatilene é coreana Nossa, eu salvei Yes, eu estou apertando todos os botões Arara, arara, arara Ia salve, Thiago Come de Ilumão Ilumão E agora? Ah, eu estou tancando Nossa, parece um macaco Ih, olha a onda Au Ah, mano Caralho, eu virei uma bolinha de tênis Ah, eu estou tentando achar o melhor momento de faltar Agora BOOOOOO Yes Caralho, saia até da tela Tá vendo? O jacaré Ele espera o melhor momento para dar o bote Ele é maluco Ele é muito louco Ele é muito louco Enemy de walking Enemy de walking Are you walking Michael Jackson is my name Acertou, até largou o teclado Eu não precisava fazer mais nada E agora, rapaziada? Nossa, agora morreu Vai, vai, vai Passa aí o game Não, não, não Não, não 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 Eu apertei todos os botões ao mesmo tempo Eu não vou apertar R em caçadinho, cara Por que eu ainda faço isso? Why do I even? Sai de mim, caralho O que você quer comigo? Nossa 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 Não 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 Ah Eu quero que você não Se é arrombadinho Pô, aí só sabe que esse barulho não parece o Altered Beast quando vem um chefão Ele fala ''Welcome to your doom'' Aí ele fala... Ai, pau! Aí fica... Se liga, o barulho que é a Sansa faz A Sansa aqui, ó Calma, a Sansa aqui, ó Vou ouvir o vídeo do Clara agora Ei... É meio triste, cuidado Calma aí, faz silêncio que eu vou ver Que porra... Meu Deus É o chupacu de Goiânia Meu Deus, esse barulho faz... Esse bicho é um barulho de demônio, velho Muito bom, adorei